Vocês, pessoal da saúde, vocês estão faltando com a verdade. Vocês dizem que a gente que faz o tratamento renais não tem três meses. Nós temos sim três meses. Eu, minha mulher, eu vou fazer três meses, a minha mulher vai fazer quatro, e aqui só tem quatro pessoas que fazem mordiários aqui. Todos eles estão sem receber. Eu vou fazer três meses, minha mulher quatro, vocês dizem que minha mulher está daqui. É daqui sim. É daqui sim, e o título dela é daqui. O título dela é daqui, o meu é daqui, dos meus filhos tudo é daqui. Vocês dizem que já botou dinheiro para mim, não. Nós vamos fazer três meses, a mulher vai fazer quatro, e não é só eu não. Aqui só tem quatro pessoas em mordiários. Todos eles estão sem receber. Eu, Sandra, Cristina de Souza, sou daqui sim, de Arataca. Olha o meu título aqui. Vocês falaram que eu não tenho direito? Tenho sim, tenho como provar. E tenho quatro meses a fazer agora, aqui sem receber.